E agora vamos dar risada? Se ajeita no sofá, os erros mais esperados. Gente, já comeram o... é... É hoje que a gente vai comer. Ai, que horror! Ah, Renato! Ah, é muito perto! Meu botox? Pode abrir! Por que tem que ficar perto assim? Mais um caiu aqui, está no ar, tudo bom, Rô? Boa noite, tudo bem? Desculpa, eu não vou, eu buguei, eu fiquei meia hora que dá. Pode falar? Ficou meia bomba. Engasguei, não vai dar. Tô assim, ó, no escuro. Não bebo café. Tchau.